Vamos apanhar pela frente uma equipa, mais uma equipa com experiência desta liga, com jogadores com muitos jogos, maduros e uma equipa que sabemos a sua forma de jogar e que com certeza vai querer, como nós também, discutir o jogo no intuito de conseguir os três pontos. Para além disso, nós temos sempre essa leitura das equipas adversárias, tentamos estudar ao pormenor, o que mais importa é saber aquilo que nós podemos fazer e o que temos que fazer. Isso é o mais importante para mim como treinador, é esperar que a equipa do Braiga esteja à altura deste jogo para conseguir aquilo que é o nosso primeiro objetivo neste campeonato. O primeiro foi conseguir que é ganhar. Para isso temos trabalhado, aqui e ali não temos tido esse equilíbrio emocional para controlar os jogos que temos tido até aqui e daí concluirmos que neste momento ainda não conseguimos a primeira vitória porque de facto emocionalmente temos que estabilizar mais um pouco e temos que fazer com que esse equilíbrio emocional nos permita sermos mais equipa ao longo dos 90 minutos. Portanto, espero um jogo difícil, mas sempre com o intuito, como eu tenho dito, sempre com o intuito de conseguir melhor para a equipa e melhor a tentar nos ganhar.